Salve galera, tamo na cena de novo. Mete o dedo aí, se inscreve no canal e bora trabalhar. Galera, hoje o assunto do vídeo vai ser o que, Galego? Troca da bolsinha do eixo suspensora carreta. Isso aí, galera. Acompanha o vídeo aí. E bora trabalhar. Simbora. Pronto, galera. Vamos tá fazendo a troca dessa bolsinha aqui, né, Galego? Bora lá. Isso aí, vamos tá tirando ela aqui, ó. Ela estourou aqui, ó. Já removemos a mangueira. Vamos soltar esses dois parafusos aqui. E esses dois aqui de 13 aqui, ó. Removendo, tá colocando uma nova aí. Tirar esses parafusos aqui em cima. E os de baixo ali. Se tem que remover, a gente volta aí mostrando onde é que estourou ela aí. E instalando a outra aí. Bora, Galego? Bora. Simbora. Pronto, galera. Vamos tá removendo aí agora pra tá colocando a outra aí. Mostra aí, Galego, onde estourou aí. Aí, galera, ó. Vendo aí. Vamos tá colocando a nova ali agora. Tirar a proteçãozinha ali, pá. Tá colocando no lugar aí. A bolsinha nova. Bora. Abaixando aí. A bolsinha já no lugar. Só colocar os parafusos agora e as porcas aqui embaixo. Vou colocar o bicozinho ali pra ligar a mangueira também. Vai colocar os parafusos aqui em cima também de 13. Bora lá. Rapaziada, pra ser feita a troca dessa bolsinha aqui, a gente tá otimizando uma chave 13. Boca. Uma chave 17. Boca. Uma chave 19L. E uma 16 já dá pitada. Dá pitada. Ó o tamanho. Alambada, alambada. Embora. Daqui a pouco a gente já tá colocando um ar aí. E vendo como é que tá ficando aí. A bolsa aí. Pronto, galera. Agora vamos mandar ar na bolsa aí pra ver como é que vai ficar aí. O bolsinha já tá subindo. Ficou top aí, ó. Pertinho aí. O parafusinho ali já tá apertado também. Efetuada a troca aí com sucesso, não é isso, galera? Sucesso muito rápido. Tá aí. Bem simplesinho de trocar essa bolsinha aí, né? Muito rápido. É. Sem biciar de cabeça não. Tirou os parafusos aqui, ó. Tirou os dois parafusinhos aqui em cima e faz a troca. Aí que leva. Show de bola, então. Bolsinha trocada aí com sucesso, não é isso? Pronto. Liberar agora para os carregamentos. Simbora? Simbora. Tchau. Tchau. Obrigado.